O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 58. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Continuamos a observar o cenário como se fosse um grande presépio diante de nós e vamos focar pouco a pouco, pessoa por pessoa. Fizemos isso com José, com Zacarias, com Isabel e agora a Virgem Maria. Um texto muito conhecido da anunciação do anjo à Nossa Senhora. Quero colocar em relevo apenas uma frase. O anjo retirou-se. Nossa Senhora não teve a vida inteira um anjo falando ao seu ouvido, faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Não. Ela deu a sua resposta quando soube que era coisa de Deus. Imediatamente disse, eis escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dali para frente viveu da fé, na fé, para a fé. É assim que Nossa Senhora viveu. Possamos olhar para a Virgem Maria, contar com a sua proteção e seguir o seu exemplo. É palavra de vida eterna. O que é a Virgem Maria? A Virgem Maria? O que é a Virgem Maria?